Oi meninas, pois é, vou dar um banho no milk, seu menino, a desculpe o barulho da máquina. Então se vocês não me ouvirem, gente, se vocês não me ouvirem muito bem, desculpem, é porque o barulho da máquina está muito grande. Então, olha como está o tempo, está super legal. Está uma bela fecadinha da manhã, nem meu pulo gostoso. Hum, é gostoso. Fica aqui com a minha filhinha, bom, eu vou dedicar as leis, que eu posso dizer que ela não fique legal em vídeo de novo. Então, esse vídeo é dedicado a... Ana, Maria, E, Juan, Gé, e aqui é uma lista. Ai, evangelista. É, isso aqui, ó, isso aqui é dedicação, estava tampando a parecida. Evangelista, tá? Estava evangélica. Pita. Eu não quero mostrar meu corpo, vou roubar, eu. Bom. Eu não quero mostrar meu corpo, eu não quero mostrar meu corpo. Eu não vou falar, tá? Eu vou dar bola. É o barulho da máquina. Bom. É o barulho da máquina. efe a segunda vez efe a minha mãe efe efe que é passar ele bem que ele absorve muita água agora a gente vai pegar a chave de lado e vamos pegar a chave de sabonete e eu quero saber a chave de sabonete a chave de sabonete ok? essa sabonete a 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 o 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